Fala pessoal, vamos voltar aqui com o stream de Dark Souls 2 O Scholar of First Scene, a versão remaster de Dark Souls 2 E agora eu estou testando uma coisa nova para o nosso stream que é o Death Count Ou seja, vai contar aí quantas vezes eu morri em cada stream Então vocês vão poder acompanhar aí quantas vezes em cada stream eu vou estar morrendo Pode ter certeza que vão ser muitas, viu? Sem poucas não O que eu vou fazer aqui agora? Nós terminamos na stream passada matando o boss, né? Então eu vou voltar lá para o local onde tem o boss morto E vamos lá ver se vai... Se a chave que eu peguei vai abrir alguma dessas portas aqui Começar matando os inimigos aqui, né? Ah, o Scholar Lembrando que os inimigos são muito mais chatos, eles estão muito mais rápidos, estão esquivando Tem ataques novos, né? Então tem que tomar muito cuidado Olha, ele já tirou aqui o meu escudo e eu estou achando estranho Porque eu passei de level, tinha sumido o negócio da armadura ali e agora está de novo Será que eu tenho que tirar alguma coisa para ver meus equipes aqui? Está 78,1% Se eu desequipar isso aqui Ainda está Estranho aquele símbolozinho ali, eu não estou sabendo o que é aquele símbolo Não aparece aqui Não estou sabendo PlayerInfo também não tem Caramba que merda Não sei O que seria Esse símbolo que está ali Está parecendo ser alguma coisa quebrada Deixa eu dar uma chegada em Majula Se chegar em Majula eu quero ver se tem como reparar alguma coisa Possivelmente eu não vou ter Sol suficiente, eu estou com 341 Ai que legal, Berserk Blade Ah, é estranho porque quando eu estou de life cheio, não tem Pega alguma coisa, duvido, de algum item que eu estou, cara Eu não estou vendo isso Draggling set, dá alguma coisa Vamos ver aqui no inventório que ele deve ter Vamos ver aqui Show item information Eu pergunto ao capitão Drummond Drummond Vamos ver aqui no inventório Nada aqui Mesma coisa Estranho Será que é esse escudo, hein Pior que quando eu estou com life cheio, não aparece Só aparece quando eu estou Será que é isso? Não, não aparece Até que chegou Nem ideia, velho, de que que seja aqui Eu vou tentar equipar um escudo diferente Deixa eu ver aqui Vamos ver se aqui Ah, pelo menos de mobilidade aqui está de boa Vamos lá de novo Já já vamos testar aí, né É a primeira vez que eu morrer, vamos ver se vai aparecer Se já tiver alguém assistindo Ah, galera, eu esqueci de entrar na janela do chat Só um instantinho Se vocês falaram alguma coisa aí Eu não Eu não vi ainda Porque eu esqueci de entrar no chat do tweet Só um instantinho Ok, agora estou no chat do tweet E está estranho porque tem 57 mortos Deixa eu Pronto, eu vou voltar aqui Ah, está funcionando aqui Eu já estou vendo No No preview aqui Deixa eu voltar para o zero Pronto, zero mortos aí Agora eu entrei Estou aqui no chat Estou vendo vocês Falando aí Pode falar que agora é tudo certo Tinha esquecido de entrar no chat Ei, Luiz Tu sabe o que é esse símbolo, cara Que está aí? Estranho Ei, acabou de sumir o carinha aqui Então aqui Essa versão do Dark Souls 2 Acontece a mesma coisa Embaixo do meu Da minha estamina ali Embaixo do Life ali Não sei o que é aquilo Não sei o que é Dolly Não sei o que é Cadê o bicho que tá aqui dentro, velho? Não tem um monstro aqui dentro? Tinha, pelo menos, né? Caramba, tá escurão, velho É, alguma coisa, algum bicho tem aqui Eu tô achando que é o baú Não, não é o baú Sim, Luiz, tu sai daí? Sim, Luiz, tu sai daí? Meu queijo Deixa eu ver o que que eu peguei ali em cima, né? Hum, rapaz, eu adoro essa espada Só que ela é muito pesada ainda Não vou conseguir usar ainda, não Pois é, cara, eu não lembro também, velho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E se abre aqui, abre. Lembra que tem alguma coisa aqui, um anel, sei lá, né? Ring of Restoration. Não equipar esse anel, né? Puta, cara, eu peguei o anel desde o início e eu não estou equipando ele. Meu Deus, que monga. Caralho, velho. Tá muito pesada essa armadura, eu vou tirar esse capacete. É, já diminuiu bem. Vou usar esse capacete aqui por enquanto, porque tá muito pesado minha armadura. Vou morrer de besta, né? Eita. Ah, que susto, velho. Sempre bata no baú primeiro, né? Vai que... Que é um monstro, né? Putz, e agora, velho? Morro miseravelmente, tentando. Eu deixo pra lá, porque esse bicho deve ser muito mais forte que eu, cara. Oh, porra. Nossa, muito mais forte é pouco. Nossa vida do bicho. É, deixa ele quieto aí, depois eu volto aí. Tô muito afim de morrer de besteira, não. Então, deixa eu recapitular. Nós viemos ali, papapá. Ai, já sei onde é. Não vou por aqui não, porque aqui é... O negócio é foda. Eu posso ir, acho que aqui, agora. Pronto, posso vir aqui. E posso pegar a águia, né? Do boss lá. Deixa eu ver como é que tá aqui em questão de claridade. Que aqui vai ficar muito escuro, velho. Porra, tá muito escuro mesmo. Vejo uma tocha aqui, velho. E aí, brother, fala que você tem uma tocha, alguma coisa. Boa. Valeu. O que foi isso que esse cara usou, meu irmão? Oh, f**k Ah, eu mei Ah, eu mei Ah, eu mei Ah, eu mei Desce, 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 cara Puta, eu não vou conseguir subir agora Jump Ah, isso é sacanagem, o cara cai e a gente não consegue acertar o cara Levanta Ah, velho, não, era pra ter esquivado, cara Wow Esquiva Caralho Ah, velho, vai se fuder, cara Não Nossa senhora Ah, o cara é léser, velho Porra Porra Caramba, cara . Nossa! Desculpa aí. Ah, fela do mamãe. Ah, caralho. Pronto, abriu a passagem. Ah, acabou minha esquiva. Merda. Ok. 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 Pô, esse cara adivinha, né, cara? A flecha dele tá ligueada, cara. Porra, velho. Ah, cara, invadiram meu jogo mesmo, então tá de onda. Olha que merda, cara. Ah, cara. Tem nem lógico eu ficar lutando com um cara desse, velho. O cara tinha que ter vergonha, velho. Nesse level, olha o dano que eu dei no cara. Então aí, começamos nossa primeira morte. Uma das mortes que eu acho mais idiota, cara, nesse jogo. Você morrer por... Por cara que... Como é que fala? Noob, né? Que entra invadindo o jogo dos outros. Muito mais forte que você, né? Só pra fazer graça. É, aqui já acabou quase tudo ali. É, ali... Era NPC? Porra, velho. Meu cara, pela ação total ali. Fecha ali a porta, hein? Tô doido de andar, não. Sem ventilador em cima aqui, não rola, não. Fecha ali. Pô, após eu... Tô na vez que eu fui lá. Porque eu fui lá também na outra vez, cara. Eu fui e já tava... Eu já tava bem mais forte. Deve ter matado ele tranquilo. Quando tava jogando Dark Souls, né? O jeito é tentar dar uma mupada, né? Funcionou muito como eu queria, mas funcionou. Eu simparei. Enfim. Eu sou o slide tão certo, não será? Que a vezminister você quiser trocava quando ele живот sem atenção... E menos dessa escalação todos eles estão lá. Corusalém. 消失 a ferro- error. Opt идеal até o seguinte em cima. Ah velho, olha isso Uou Nossa, eu estou muito lento Muito lento mesmo Ah, bafaleda Ah, bafaleda Não contou do carinha aí? Pera aí então Contou aí agora? Contou aí, Luiz? É, não está contando quando eu estou no jogo, né? Tem que ficar saindo do jogo Eu vou ter que ficar dando alt-tab Deixa eu ver se tem uma opção aqui, pera aí Só ver um negócio aqui Deixa eu ver como... é, não É, eu vou ter que... na hora que eu morrer eu dou alt-tab e eu coloco a...